Oi, e aí? Ficou com saudades? Bem, eu fiquei. E para quem é novo por aqui, eu sou a Carol Ribeiro e prometo dar as dicas mais legais dos filmes que vão estrear nos melhores cinemas pertinho de você. E a primeira dica de hoje vai para um filme que vai fazer você morrer de rir, a não ser que você seja um zumbi. Os mortos não morrem é uma comédia nonsense de terror que se passa numa cidadezinha pacata do interior dos Estados Unidos. Os policiais da cidade percebem que vários crimes estão acontecendo e a causa desses crimes é o pior dos seus pesadelos. Os mortos estão voltando para fazer as mesmas coisas que faziam quando eram vivos. Seja trabalhar numa cafeteria, seja caçar o wi-fi gratuito pela cidade. Aliás, você já viu alguns jovens zumbis caçando wi-fi? Eu já, promesso. A direção chega carregada de assinatura. Jim Jarmusch chega às suas costumeiras marcas registradas, fazendo com que o filme pareça terror, sem deixar de ser comédia. E vice-versa. Além do bom e velho sarcasmo, é claro. Os mortos não morrem estreia já já nos cinemas e não dá para perder. E a dica de agora vai para os pequenininhos, mas também é programa para a família inteira assistir junto. A pequena travessa chega recheado de aventuras em cima de um enredo que todo mundo já conhece. O longo alemão conta a história de Lily, uma criança muito inteligente que fala com os animais. E apesar de seus pais e da sua avó saberem desse segredinho, dá para imaginar quanta confusão essa pequena já causou, né? Animals are being stolen from Paradisia. We'll find the animal thief. Your order is ready. Welcome to hell. Mas o dom de Lily também pode ser útil. Dessa vez, ela vai ajudar a descobrir quem está roubando os animais do zoológico Paradisia. Lily ainda conta com a ajuda do seu melhor amigo, o cachorrinho bonsai. Um figurinho que deixa a história ainda mais divertida e fofa. A pequena travessa não deixa nada a desejar nos efeitos na direção de arte e fotografia. O filme está muito lindo e lembra bastante o clima dos filmes do Dr. Dolittle. TNT News Plus Plus de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem eu estou de volta e eu espero que você também. Combinado? Beijos e tchau!